Foi realizado no Greminho, um evento também muito bacana. Dessa vez, uma costela de fogo de chão, produzida pelos militares e amigos. E o subtenente aposentado da Polícia Militar, o Militão, foi o nosso repórter por um dia deste almoço tão especial. Repórter por um dia, estamos aqui no Grêmio da Prefeitura de Londrina, Rua Pitangui 238, hoje 1º de outubro de 2023, hoje comemora o Dia dos Veteranos. E hoje também está tendo aqui o almoço dos veteranos e do pessoal da ativa, dos amigos do Grupo Militares e Amigos. O que tem hoje aqui o Comandante Coronel Manuel? É toda a equipe aí, a nossa satisfação dizer a você que mais uma costela de chão que se realiza aqui pelo Grupo Militares e Amigos. o almoço nosso aí que é mensal. E nós temos aí uma macarronada, uma farofa, saladas, costela do chão, de gaúcho, bem feita hoje para o nosso amigo Nelsinho. E dizer a felicidade de estar reunido, uma linguiça, para tomar um show para conversar, trocar umas ideias, a família militar e os amigos da gente também que não são militares. Aproveitando, hoje é aniversário de um amigo nosso, do Grupo Militares e Amigos, que foi comandante do 5º Batalhão. Quem que é aniversário hoje? Eles descobriram. Hoje eu consigo formar ou fechar mais 365 dias com a glória de Deus, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e minha proteção no São Jorge. E comemoraram com eles hoje, com felicidade da família, meu aniversário. E junto com eles, eu não queria falar, eles descobriram, mas estamos aqui com satisfação, reunidos para ouvir uma boa música do Paulinho, e festejar com eles, com minha segunda família, que são os milicianos, e os meus amigos. Então, graças a Deus, obrigado Militão, obrigado Savel, obrigado a toda a equipe que vem, a Toninho, o Nelson, o Solto, e dizer a felicidade de estar aqui, a Silvia, porque mais um almoço se realiza, que nós conseguimos confraternizá-lo. Continuamos aqui, entrevistando o pessoal. Aqui está vendo uma mesa aqui, esse pessoal são policiais militares de Apucarana. Eu gostaria de falar com um deles aqui, porque na verdade, o pessoal que está assistindo o programa, o objetivo principal do nosso grupo é aquele resgate, resgate daquele pessoal que está necessitado. E aqui estão o pessoal solidário, solidários, aquelas pessoas que estão necessitadas e vulneráveis. Eu vou falar aqui com mais um amigo que veio, está vindo pela primeira vez de Apucarana? Primeira vez que eu participei contigo, meu querido. Isso mesmo. Sargento? Adevaldo. Sargento Adevaldo de Apucarana, está vindo aqui com um grupo de amigos, policiais, esposas, e nós aqui em Londrina, nós ficamos muito gratos. Nós temos aqui uma dívida de gratidão para todo o pessoal de Apucarana, né? Os grupos de Apucarana têm nos ajudado, têm ajudado Londrina naquele resgate daquele pessoal que está necessitado. Nós não podíamos deixar de entrevistar o senhor representando o pessoal de Apucarana. Eu sou bem-militão. Você sabe, para mim, é uma gratificação imensa de poder participar desse grupo de militares e amigos. Quando você começou esse trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer, eu não pensei em duas vezes. E como é gratificante a gente poder contribuir, né? Fazer um pouquinho para poder fazer a alegria de alguém. E isso nos engrandece. E esse trabalho que você faz aqui, em cabeça, né? Junto com o Souto Saveli, com o Coronel Manuel, né? E os demais, né? Porque a gente não trabalha sozinho, né? A gente tem uma plataforma, um grupo. E eu só sei o seguinte, é muito gostoso. Não tem a consciência, nem a palavra para dizer. Só dizer obrigado, papazinho do céu. Hoje, 1º de outubro, comemora o Dia dos Veteranos. Uhul! É nóis! Então, agradecer a todos os veteranos que puderam estar vindo aqui no almoço. Que isso é importante. A gente se encontrar, né? Voltar àquele papo da caserna, quando estávamos na caserna. E verificar alguns outros amigos que estão precisando da nossa mão amiga, da nossa ajuda. Não, não, sempre. A gente tem que estar ativamente ligado nessa parte aí. E aqui hoje foi interessante. Encontrei o Coronel Manuel, né? Nossa! Quem que está aqui hoje? Quem que está aqui de Apucarana? O meu amigo ali, o soldado Rolim. Aí, o soldado Valdonir. Aqui o meu amigo, é civil Roberto. Está do Pirapó. Certo? E as patroas, né? E as comandantes. Ana Mirney, Maria, Sandra. Olha aí, do leio. É isso aí. O pessoal está no refrigerante aqui. E daqui a pouco vai ser solto já. O pé de frango, o pé de frango daqui a pouco e a costela fogo de chão. Tem mais um amigo aqui, que está participando do nosso almoço, nesse domingo. Essa pessoa que é famosa, o que é que você contribui com o grupo militares, além de outras contribuições? Ah, a gente faz o pé de frango aí para o pessoal, né? O colágeno para o pessoal. 30 quilos de pé de frango hoje ali. Opa, maravilha. Para quem não conhecia, esse é o solto. Tem muita gente, solto, que vem aqui no nosso almoço, não é nem para... devido ao cardápio, né? A carne. Mas devido ao sucesso dessa iguaria que você sabe fazer e você nunca me ensinou a fazer. Ah, o militar ensinar eu ensino, mas o segredo eu não passo, né? Você entendeu?